Vamos lá para mais um Bate Giro de Notícias da Semana E foi divulgado em os quadrinhos mais vendidos de 2019 Sendo que Detective Comics número 1000 foi o quadrinho mais vendido de 2019 Esse quadrinho que contava lá com quase 100 páginas E comemorava os 80 anos do Batman A milésima edição da revista que basicamente deu nome a DC Comics Uma edição que trazia vários roteiristas e vários desenhistas em várias histórias Também era uma edição com várias capas variantes Teve mais de 30 capas variantes Ou acredito que ainda mais de 30 Então foi uma edição comemorativa que chamou atenção E acabou sendo o título mais vendido de 2019 Interessante notar aí que o mercado acabou tendo uma expansão Os quadrinhos norte-americanos venderam mais que 2018 Na verdade não foi um aumento expressivo Mas foi 2% em comparado a 2018 Dentro dos encadenados da Graphic Novels Nós tivemos aí Watchmen sendo o mais vendido de 2019 Acredito muito por causa da série Watchmen que passou na HBO esse ano Ou ano passado né Porque já estamos em 2020 Peço desculpa Os encadenados no top 10 de mais vendidos de 2019 Nós tivemos Batman Piada Mortal Batman Damned ou Batman Amaldiçoado Como foi intitulado aqui no Brasil E Batman Cavaleiro Branco do Shamurth né Sempre aí né O Homem Morcego sempre nos 10 mais de quadrinhos vendidos aí né O top 10 de quadrinhos mesmo Não o Graphic Novels ficou meio vaziozinho assim No sentido de Homem Morcego Mas pelo menos pegou o primeiro lugar E nós temos notícias novas sobre a terceira temporada dos Titãs né Depois daquele horroroso último episódio da segunda temporada Foram confirmados alguns personagens que irão aparecer na terceira temporada Além de nós temos o Roy Harper O nosso querido Arsenal aí né Que teve meio que um easter egg dele na segunda temporada Parece que nós vamos ter então a Oráculo dentro dessa temporada E por consequência o Comissário Gordon também aparecendo E pra fechar aí que não é do Batman né Não é um vilão do Batman Mas a gente encheu o saco muito do Batman Que é o Lex Luthor O Lex Luthor também estará na terceira temporada de Titãs Eu ouvi falar no passado aí que o pitch né A grande trama aí que nós teríamos na terceira temporada Envolveria o Lex Mas por algumas questões burocráticas Eles mudaram e colocaram a irmã da Estelar Como um grande problema pra terceira temporada Mas se vão trazer o Lex Luthor também Parece que eles estão mudando um pouco aí As coisas envolvendo a série de Titãs Vamos ver aí né O Oráculo e o Comissário Gordon vai ser uma coisa muito interessante né Só quero ver como é que eles vão construir tudo isso Pra chegar nesses personagens aí né Vamos ver Só espero que Titãs não decepcione tanto Quanto foi o começo e o fim da segunda temporada Em 2020 nós vamos ter vários aniversários Envolvendo personagens da Bat Família Ou na verdade do universo do Amor Cego Pra começar Robin completa 80 anos em 2020 né Então em março deste ano nós teremos aí uma edição comemorativa dos 80 anos Tal qual foi a Detective Comics número 1000 Vai ser uma edição de quase 100 páginas aí Com vários artistas, vários roteiristas Várias capas também Trazendo histórias inéditas em comemoração aos 80 anos Do Menino Prodígio Não sei se vai focar no Robin em todos eles né Ou só no Dick Grayson que é o personagem que está comemorando os 80 anos Vamos ver Além do Robin A Mulher Gato também completa 80 anos em 2020 Em abril ela vai ter também uma edição especial Tal qual o Robin tal qual o Batman com o Detective Comics Uma edição de quase 100 páginas Vários artistas, vários roteiristas Inclusive de roteiristas nós vamos ter por exemplo Ed Bull Baker Vai ter o Tom King Inocente Também das vistas como Cameron Stewart O Mikkel Ranin O Steve Rood Vai ser uma galera de peso fazendo essa edição Em comemoração aos 80 anos da Mulher Gato E além da Mulher Gato Também em abril comemora os 80 anos do Coringa Coringa também vai receber uma edição especial De quase 100 páginas Com várias capas variantes Vários artistas Vários roteiristas Na mesma pegada que as outras celebrações Que nós tivemos aí Então 2020 vai ser um ano de várias comemorações Talvez o 1940 Seja um dos anos mais importantes na vida do Batman Na vida do universo do morcego como um todo Porque são muitos personagens aparecendo nesta época E personagens de peso Então os 80 anos desses personagens serão bem comemorados Dentro de 2020 E semana passada eu tinha comentado sobre os combos Que nós veremos envolvendo o filme Aves de Rapina E a rede cinemarca anunciou qual vai ser o combo Que eles vão comercializar aí dentro do cinema Que é a marreta com a pipoquinha Inclusive é um combo fantabuloso Porque vai ser servido junto ao refrigerante Fanta Fanta laranja Ou sei lá qual o outro sabor de Fanta aí E já foram até divulgados os preços O combo completo lá com refrigerante, pipoca e o cacete A4 Vai ser R$58 para pipoca salgada e R$60 para pipoca doce Inclusive você pode fazer já pré-venda do combo Eu não sabia que existia já pré-venda de combo de pipoca Estranho Mas está aí então pessoal Quem quiser o seu combinho aí Lembrando que esses negócios Eles acabam rápido E você que tem interesse em pegar este combo lá, pipoca O balde de pipoca da Arlequina Eu sugiro você pegar na estreia esse negócio Ou até mesmo antes Então dá uma olhada aí quem tiver interesse Lembrando dos preços aí que são Preços salgados né Ou doces Não sei Lembrando rapidinho aqui meus amigos Que hoje é o último dia do cupom PRIME10 na Amazon O cupom é que dá 10% de desconto nos livros lançados Na verdade entregues pela Amazon São vários livros comercializados no Marketplace E esse cupom só vale para quem tem assinatura do Amazon Prime Então aproveita aí para pegar aquele quadrinho lá Que já está com desconto legal na Amazon E adicionar mais 10% nessa fatia aí né E dar aquela bela economia Durante a semana eu fui colocando várias promoções ali Que estavam rolando inclusive com os preços já Do desconto em 10% PRIME10 Então eu vou deixar uma listagem aqui No comentário fixo para você ver qual quadrinho Que pode agradar você E ter um desconto bacana que vai te ajudar Aproveitando também que teve outros vídeos de notícias Que eu coloquei essa semana aí Que eram notícias mais importantes Como por exemplo aí o Oscar e o Coringa Nós tivemos o crossover da CW Crisão de Fintas Terras Já trouxe os meus comentários aqui também E uma nova edição aí da coleção A Lenda do Batman Então dá uma olhadinha nesses vídeos aí Para você ficar atualizado das notícias também E aproveita meus amigos Já aperta aquela curtidinha Bem como se inscreva no canal Se você é novo ou nova Se você tiver interesse Seja membro do canal aí Onde você tem acesso antecipado Aos vídeos da semana Faz parte do grupo do WhatsApp lá dos membros Bem como tem seu nome imortalizado No final de todos os vídeos do canal Dá uma olhadinha aqui No botão seja membro Da descrição e veja os benefícios E bem como você possa participar Para ser membro E já sabemos qual vai ser o próximo arco do Batman Na revista do Homem-Morcego Na revista principal do Homem-Morcego Que está sendo escrito pelo James Tywin The Fort A partir da edição 94 Nós teremos a Guerra do Coringa Que acredito que vai ser o que foi comentado Pelo Coringa na edição número 85 Quando nós tivemos uma prévia da fase Do James Tywin The Fort Que o Coringa sabe a identidade do Batman E parece que o palhaço do crime E vai voltar para fuder em relação a este Pequeno conhecimento da parte dele O arco que está sendo publicado agora The Dark Designs Vai até a edição número 93 E na própria edição 93 Nós teremos uma prévia então Deste arco chamado A Guerra do Coringa Então vamos ver o que vai acontecer E provavelmente esse vai ser o último arco Do James Tywin Dentro da revista Batman Porque a edição centésima É quando ele deixa o título Então vamos ver o que acontece O que vai rolar de porrada Entre o Batman e o Coringa Mais uma vez E nas semanas passadas Foram divulgadas umas fotos Do set de filmagem Do filme Batman Do novo filme do Amor Cego Nessas imagens nós tínhamos ali Uma pessoa que era loira Com um guarda-chuva E muitas pessoas pensaram Que este era o pinguim De Colin Farrell Só que algumas pessoas acharam Que não, que não poderia ser E assim por diante Mas eis que foi divulgado Em uma imagem do Colin Farrell Pegando, sei lá Um café em algum lugar E viram que ele está Meio gordinho ali E ele está com o cabelo loiro mesmo Sendo que ele já foi confirmado Pelo próprio Matt Reeves No Twitter Que ele vai ser sim O Oswald Cobblepot Então meus amigos É isso Colin Farrell Vai ser o pinguim E o pinguim vai ser Meio loirinho Dentro do filme Do Batman E fechando aqui o vídeo Vamos trazer os quadrinhos Que vão aparecer esta semana Lá nos Estados Unidos No dia 22 de janeiro Temos aí Batman 87 Mais um episódio Mais uma revistinha aí Do novo arco Do James Tyron the Fort Com os desenhos De Tony S. Daniel Vamos ser também Detective Comics Número 1019 Com os roteiros De Peter G. Tomasi E desenhos De Scott Godlake Vamos ser também Mais uma edição De Batman Curse of the White Knight Edição número 6 Com os desenhos E roteiro De Sean Murphy Temos também aí Red Hood and Outlaw O capuz vermelho No seu título Edição número 42 Com os roteiros De Scott Godlake E desenhos De Paulo Pantalena Temos o Batgirl Número 43 De Cecil Castellucci Com os desenhos De Cian Torney Batman Superman Número 6 Escrito por Joshua Wilson Com os desenhos De David Marquez Batman do Futuro Ou Batman Beyond Número 40 Com os roteiros De Dan Jurgens E desenhos De Sean Chan Vamos ser também Birds of Prey Giants Que é uma revista Que reúne Algumas historinhas Envolvendo tanto a Arlequina Quanto as aves De Rapina E fechando aqui Nós temos um Dollar Comics Que é Batman Hunter's Cry For Blood Número 1 Uma minissérie fantástica Eu já falei no canal Algumas vezes Sobre este quadrinho É basicamente Uma minissérie Que traz a origem Da caçadora E que é escrita Pelo Greg Ruka É muito interessante Esse trabalho E vale a pena Dar uma lidinha Para quem nunca leu E essas são as notícias Da semana Envolvendo o universo Do morcego Meus amigos Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Bem como gostaria De ver as suas opiniões Sobre o que você Viu de notícias Essa semana Deixe seu comentário Aqui embaixo Bem como Como eu já pedi Curta Compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova E até a próxima semana Com mais um Bate-geiro de notícias Da semana Um abraço E fui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galera que mantém O canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Amazon Saraje Submarino Que estão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri